Música Olá, boa noite. Está no ar o Jornal da Univates. Confira os destaques de hoje. Caixa libera 7 bilhões de reais para financiamento de materiais de construção. O Ministério Público trabalha com escolas para reduzir em frequência. E ainda a LAF tem desafio dentro de casa pelo Estadual Série Ouro de Futsal. Isso e muito mais a partir de agora, aqui no Jornal da Univates, segunda edição. Na próxima segunda-feira começa a reforma e ampliação da unidade de saúde do bairro São Bento de Lajado. Vão ser investidos R$ 253 mil. A Prefeitura entra com R$ 121 mil e o Ministério da Saúde com pouco mais de R$ 130 mil. O prazo para entrega da obra é de 90 dias. Amanhã e sexta-feira vão ser retirados materiais, equipamentos e a mobília. Durante o período de reformas e ampliação, os serviços de enfermagem, atendimento de pediatra e médico vão ser no Centro de Saúde do bairro Montanha. Os vereadores de Lajado votaram quatro projetos de lei na sessão de ontem. O principal deles autoriza o Executivo a repassar recursos financeiros do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da dedução de imposto de renda para a Fundação para Reabilitação das Deformidades Crânio-Faciais, a Fundef. O objetivo do projeto é captar até R$ 15 mil. Desse montante, R$ 3 mil vão ser depositados no fundo e os R$ 12 mil restantes vão ser repassados à Fundef. Para passar de ano, não é preciso apenas tirar boas notas. É necessário ter um número mínimo de presença nas aulas. Esse é o problema de alguns jovens nas escolas de Lajado. Ministério Público, Conselho Tutelar, assistentes sociais, professores, todos reunidos para questionar por que alguns estudantes estão faltando às aulas. Pais de alunos com infrequência escolar foram convocados para resolver esse problema. Nós temos o dever, a obrigação de entrar em contato com as famílias, ver o que está acontecendo, chamar para a escola, ligar quantas vezes for necessário, ir até as residências. Muitas vezes a gente faz isso quando não consegue contato. E aí, caso a gente não tenha retorno do aluno, do estudante para a escola, nós encaminhamos essa ficha FICAI, que é a ficha do aluno infrequente, que aí vai para o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar também faz o mesmo chamamento às famílias. Seu e Dair venham sozinhos para a reunião. O filho Irã, de 12 anos, não quis participar. Afinal, nem nas aulas ele vai. Há dois anos que está tendo esses problemas. Ele foi nos avôs lá, ele era para estudar lá, ele não quis na colégia, ele lá quis voltar para cá. Aí ele foi para a aula de novo, ele começou a faltar. E agora ele não quer mais ir. Eu estou precisando dessa ajuda. O senhor tentou conversar com ele, tentou explicar que a escola é importante? Tentei conversar com ele várias vezes, eu tentei. De tudo. A solução encontrada é mudar de escola, trocar o turno integral pelo meio turno. Agora nós vamos batalhar em cima disso aí, então. Para ver se ele vai conseguir, então, esse meio turno. Mas vamos conseguir. É importante essa ajuda aí da promotoria, do pessoal da saúde, da assistência social para tentar melhorar a situação e que o Irã volte para a escola? Isso, eu gostei muito porque eu estou precisando dessa ajuda e eu vi que eles vão me ajudar. A lei prevê que crianças e adolescentes frequentem a escola até os 18 anos de idade. O Ministério Público ajuda a fiscalizar não apenas a frequência, mas também as condições de ensino. O Ministério Público, como tem missão constitucional de garantir os direitos fundamentais da pessoa humana e especialmente da criança e do adolescente, elencou a educação como uma das prioridades a serem observadas. De modo que, como tu bem referiu, em duas frentes. Nós tenhamos o máximo de crianças e adolescentes dentro da escola e que essa educação seja de qualidade. Na próxima semana, o Ministério Público vai entrar em contato com as escolas para ver se os estudantes estão participando das aulas. Hoje à noite tem a aula inaugural do curso de Fotografia da Univates. A atividade acontece na sala 16A, no subsolo do Prédio 12. Participam do evento a jornalista e fotógrafa Tuan Yeagers, a bacharel em artes visuais Shana de Moura e a designer Yeti Holtalsen. A aula é de graça e começa às 7h20 da noite. Informações pelo telefone 51-3714-7000-5581. A seguida, a gente fala sobre construção civil. A Caixa Econômica Federal libera recursos financeiros para compra de materiais. Na próxima segunda-feira, começa o período de inscrições para o mestrado em Sistemas Ambientais Sustentáveis da Univates. São 25 vagas para o curso que pretende formar profissionais capazes de gerar, disseminar e aplicar conhecimento científico, tecnológico e legal nas áreas de tutela jurídica ambiental e sustentabilidade da cadeia produtiva. Os candidatos vão ser selecionados por meio de currículo, projetos de pesquisa e também entrevista. Mais informações você encontra no site da Univates. O planejamento estratégico do Vale do Taquari para os próximos 15 anos começou a ser discutido hoje no auditório do prédio 11 da Univates. As reuniões em todos os municípios já aconteceram. Agora foi a vez das discussões a nível regional. Participaram representantes dos municípios da região, do Conselho de Desenvolvimento do Vale e ainda da Associação de Municípios da região. Na reunião foram debatidos temas como desenvolvimento agropecuário, formação de emprego e renda, turismo, tecnologia e inovação e ainda sustentabilidade e meio ambiente. Quem pensa em reformar ou ampliar a casa tem uma nova oportunidade com juros reduzidos. A Caixa Econômica Federal liberou R$ 7 bilhões a nível nacional para o cartão ConstruCard. A taxa normal, que é de 2,7% ao mês, caiu para 1,95% somente nesta semana para os clientes com mais de seis meses de relacionamento. O quarto banheiro ou a sala está pequeno? Talvez este seja o momento de usar crédito para ampliar ou reformar a casa. Na semana de 8 a 12 de agosto, está fazendo a campanha do ConstruCard, que é uma campanha que visa incentivar as vendas no segmento de material de construção. Nesta semana nós teremos um diferencial para os nossos clientes, que é uma taxa diferenciada de 1,95% ao mês, para os que contratarem esta semana os limites de ConstruCard. Além disso, a medida da Caixa Econômica vai aquecer o segmento dos materiais de construção e exigir mais mão de obra no ramo da construção. Beneficiar o nosso cliente, que poderá usufruir dessa modalidade de financiamento e também para movimentar o segmento da construção civil, onde o ConstruCard é um dos produtos mais importantes para fomentar esse segmento da economia. Mas atenção! Alguns requisitos devem ser preenchidos para ter acesso ao financiamento. O ConstruCard é direcionado a clientes pessoa física, que para fazer esse empréstimo, elas comparecem até uma agência da Caixa Econômica Federal com comprovante de renda, residência e comprovante de identidade atualizados. E aí, em cima dessa documentação, é feita uma avaliação de crédito. E, de acordo com a avaliação de crédito, cada cliente recebe um limite. Para usar esse limite, ele recebe um cartão. E com esse cartão, ele se dirige às lojas de material de construção e faz a aquisição do seu material de construção. A parcela pode comprometer no máximo 30% da renda mensal do contratante. Financiamento que pode ser feito em até 240 vezes. E aí, dá para reformar ou ampliar a casa? Depois do intervalo, tem previsão do tempo aqui no Jornal da Univates. Nós já voltamos. Amanhã é o dia do estudante. A Univates prepara um dia especial no campus. Dois tótens fotográficos vão ser colocados, um no prédio 9 e outro no prédio 16, para registrar fotos dos estudantes e seus colegas. Todas as fotos vão ser disponibilizadas nas redes sociais da Univates e impressas também na hora. Além disso, a Univates prepara uma surpresa especial para os estudantes. Fique ligado aqui na nossa programação amanhã. A Comissão Municipal de Vesfalha, que busca a separação da região sul do restante do Brasil, foi confirmada que haverá uma realização de um plebiscito no dia 1º de outubro. O grupo faz parte do movimento O Sul é o Meu País, que vai promover consultas informais, buscando a opinião da população sobre a criação de um novo país, unindo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Segundo a comissão, 5% de posicionamentos favoráveis ao movimento, o que representa 1 milhão de votos, é o suficiente para dar sequência aos pedidos oficiais da separação no Tribunal Superior Eleitoral. A inauguração do Presídio Feminino de Lajado ainda esbarra, principalmente na incerteza sobre a quantidade de agentes penitenciários que vão ser lotados para garantir o funcionamento da casa. A obra do prédio já está concluída, mas é necessário efetivo para atuar. Está previsto para a superintendência o remanejamento de cerca de 10 funcionários para a nova casa prisional. A casa conta com oito celas, cada uma com capacidade de até nove presas. Agora a previsão do tempo. Amanhã, um ar mais seco e frio ingressa no território gaúcho. O amanhecer vai ser de baixas temperaturas, mas ao longo do dia aparece o sol acompanhado de algumas nuvens e calor. Confira agora as marcas previstas para amanhã. Em Lajado, a temperatura fica entre 8 e 19 graus. Já em Relvado, entre 6 e 17. Na cidade de Poço das Antas, a mínima deve ser de 8 e a máxima de 19 graus. A seguir, tem esporte aqui no Jornal da Univates. A LAF tem jogo pelo estadual essa semana. O Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Taquaria, CRPO, tem novo líder. Após a saída do Coronel Humberto no dia 1º de agosto, Gleider chega em Lajado depois de uma passagem no Comando Regional de Polícia Ostensiva. Ele estava na fronteira oeste. Em termos de estrutura, o comando é similar. No entanto, este posto abrange 24% da área do Rio Grande do Sul. São 93 quilômetros de fronteira. No último final de semana, a LAF não conseguiu a vitória contra o Guarapuava pela Liga Nacional de Futsal. Mas agora o foco é outro. Pelo menos hoje e amanhã, apenas o estadual importa. A equipe entra em quadra contra a CBF quinta-noite no Complexo Esportivo da Univates. Treino intenso para enfrentar o líder do grupo. Em casa, a LAF recebe a CBF pelo estadual Série Ouro de Futsal. A gente sabe que a CBF marca individual, então é um jogo bastante corrido. É uma característica do nosso time também enfrentar de igual para igual adversários com essa marcação. Como não foi diferente, nós jogamos dois jogos com a CBF muito parelhos, tanto aqui dentro quanto lá em Carlos Barbosa. Então vai ser mais ou menos no mesmo estilo de jogo. E vamos, se Deus quiser, fazer um bom jogo aí para a galera de Lagiado acompanhar e torcer jogo. Acho que treinando bem, concentrando bem e assimilando os nossos erros dos últimos jogos para não cometê-los novamente. Acho que a equipe tem grandes chances de sair com um bom resultado amanhã. Há uma fase na Liga Nacional fica de fora. O foco essa semana é no Gauchão. Temos que apagar esse jogo contra o Guaracuava. E quinta-feira a gente tem um grande jogo que a gente tem total condição de buscar o título do Campeonato Gaúcho. E nós ganhando da CBF, a gente fica em primeiro do grupo e traz os últimos jogos nacionais aqui para casa. No estadual, a LAF está em terceiro no Grupo 2. Nessa competição, a equipe vem forte. Amanhã é clássico Gaúcho, um campeonato onde estamos brigando pela primeira colocação do grupo. Então é um jogo muito importante contra uma grande equipe, com equipe de jogadores de seleção, onde a concentração vai ser total e o apoio da torcida é fundamental. A partida entre a LAF e a CBF é amanhã às 8 horas da noite, no Complexo Esportivo da Univates. O Jornal da Univates fica por aqui. Eu volto amanhã às 6h30 da noite. Obrigado pela sua companhia e até lá. Legenda Adriana Zanotto